Oi meu povo do Nente Conto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo para o nosso canal Vou falar aí um pouquinho do Biel, o que aconteceu aí nos stories dele do dia de hoje Ele acordou animado, comunicativo, abriu aí uma caixinha de pergunta Para falar da novidade aí, que vocês vão ver daqui a pouco aí no vídeo Que a família aumentou, é isso mesmo Mas nessa caixinha de pergunta também, perguntaram ele sobre live, se ele vai fazer Ele falou que sim, que vai fazer live sim, inclusive com os feeds As pessoas que fizeram parceria com ele nas músicas Falaram também com ele de podcast, ele falou que está pensando Que ele falou que tem bastante conteúdo, bastante coisa para mostrar Ele falou que tem 3, 4 horas de conversa, seria uma conversa legal Porque o podcast geralmente é uns 3, 4 horas Então de pessoas se entrevistando, dá para você contar a sua vida toda Ele falou que tem bastante material ali para poder compartilhar E estava até pedindo umas dicas Eu que não sou boba aqui nem nada Eu fui lá e botei logo o Flow, que é um dos que são tops aí no YouTube de podcast E detalhe, ele falou do novo membro da família e tal Que já tinha até página no Instagram E perguntou, abriu a caixinha de perguntas também para falar sobre esse novo animalzinho Aí eu até pensei que fosse um cachorro, né? Mas no final não, é um gato É meio co Gente, eu não sou inglês e em bolas línguas não adianta Mas é um gato daquela raça enorme Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre essa raça que eu achei muito interessante, tá? Vou falar valores Vou falar até o tamanho Até que ele cresce Eles são enormes mesmo É maior do que Assim, fica do tamanho de um Parece até um leopardozinho Mas é muito lindo o gato, imenso Parece um gato gigante E ele falou que vai castrar, tal, direitinho E ele falou que estava sentindo falta ali Que já tem o Thor, né? Mas que o Thor fica lá no sítio E ele falou que ali estava sentindo falta mesmo Tem o Alfredo e o Macaulho, mas fica lá na casa da Thaís, né? Geralmente se encontra muito no final de semana Mas ele estava sentindo falta ali, né? Na casa dele ali Então ele adquiriu esse gato aí que é uma graça, né? Que é o Vanilla, né? Que em português é Balmilla, né? Balmilla Por causa da cor dele Mas em homenagem também a uma banda de rock Então é isso aí, galera Vocês vão ver o vídeo Vão ver ele respondendo as perguntas Tá bom? Mas galera, não se esqueça De se inscrever no canal De ativar as notificações Para não perder nada E bora para o vídeo Bom dia Mó frio, as roupas não secam Na verdade a gente nem põe para lavar quando está frio, né? Aí eu tirei do armário Esse rapaz aqui, ó Quem que lembra? Mil perdões do sumiço ontem, família Eu estava lidando com um assunto Que só eu podia lidar E vocês vão saber Logo menos O que que é Aguardem novidades E na moral Meu Deus Coisa linda Acabou de sair a aliança, rapaz Arrasta para cima aí, família Eu vou analisar as respostas E já volto aqui Logo menos com novidades, família Mas agora vamos falar do que realmente importa Vamos falar da nova TechPix É mentira Você já fez seu desafio no TikTok hoje? E outra? Já arrastou para cima para conferir o clipe hoje de aliança no YouTube? Ó, última dica Chegou ontem, já mudou a vibe da casa Já tomou conta de tudo A casa é outra Ó, isso é um sonho Eu não vou negar Eu já tenho o nome Já tenho todo o conceito Faz anos Desde quando eu mudei para São Paulo pela primeira vez E não mudei o conceito ainda Ainda é o mesmo Então, talvez Não sei Vamos ver Mas não é Fala nisso, família Nos últimos dias eu fiquei bem apegado Em todos esses podcasts Tem o PodPath Tem o Flow Tem mó galera legal Que tá representando nesse quesito E eu fiquei com muita vontade de ir Eu acho que eu tenho muita ideia pra trocar Tá ligado? Três horas ia ser pouco Qual que vocês acham que a gente devia? Nossa, nem me fale Nossa, que vontade Que vontade Assim que o projeto sair Eu prometo que a gente vai fazer uma bem foda Com todos os feeds Participação de todo mundo que participou do projeto Vai ser foda Ó, eu sei que eu não vou aguentar segurar Logo menos eu vou postar de qualquer jeito Queria dar uma seguradinha Porque ele tá muito sensível Coitado, tá muito frágilzinho E pressão externa Com dois meses de idade É uma coisa que pode ser perigosa, né família? Energia Seja ela positiva Seja ela duvidosa Seja ela negativa Qualquer tipo de energia Eu prefiro blindar, sabe? Mas eu não vou conseguir, cara Porque é muito amor É muito amor E eu tenho que compartilhar Amor tem que ser compartilhado E deixar pra lá Tudo que a gente tem de medo De insegurança Porque Deus tá com nós E o bichinho é abençoado demais, mano Que delícia de companhia Já tem Instagram E eu vou postar pra vocês logo menos Família, ele tava com o maior soninho hoje Nem queria tirar a foto dele Papo reto Ele dormiu o dia inteiro, velho Porque ele não conseguiu comer ontem Porque ele tinha acabado de chegar em casa E aí, o que aconteceu? Ele comeu muito hoje Aí acho que ele, sei lá Deve ter dado sono E eu comprei a casinha nova pra ele também Aí, ele gostou Amou a caminha nova Então, imagina, né? Foi a combinação perfeita Aí eu tirei uma foto dele dormindo Vocês ficaram ansiosos Aí eu falei, eu vou postar Falei aqui, eu vou postar Vou postar o bicho bonito até dormindo, gente Pelo amor de Deus De um vidinho Quando ele acordou Que agora eu tô indo no cinema Assistir Velozes e Furiosos Nave Porque eu sou muito viciado Esquece, Zé Luco Tô até ansioso Compramos o bagulho antes já Pra não ter como chegar lá E não ter ingresso, mano Tô com certeza que o bagulho Deve estar como? Geraldo não vê Curto, mano E aí eu tirei uma brisa Vanilla Ice E o nome dele, família Vanilla Que é baunilha em inglês Por causa da cor dele, tá ligado? Aí eu coloquei Vanilla Porque tem a referência também Do rapper Vanilla Ice Tá ligado que você ampliou Aquela do David Bowie com Queen Dan 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 Eu vou postar Uma foto de um gato adulto Dessa raça E aí eu dei também Uma exaltada na raça, né? No user dele Vanilla O Maine Coon E como já é Vanilla em inglês Coloquei tudo em inglês Vanilla The Maine Coon É mó brisa Família Você tá ligado? E tipo Eu vi o Daná Que já tá Tipo Já é diferenciado Tá ligado? Moeda Peluso Pais da Helena E aí eu falei Meu, eu quero um pra mim Que isso Que loucura Porque eu não ia trazer o Thor Tá ligado? De Lorena Lá é a casa dele Quando eu for pra lá Eu vejo ele E aí aqui, cara Aqui na granja Tava faltando alguém Tá ligado? E aí eu vi Eu falei Puta, imagina um gatão Desse solto lá em casa É um felinão O bagulho Parece um lince Tá ligado? Quando cresce E quando castra Cresce mais ainda E eu vou castrar O Vanilla A NEP Segurança Isso tudo Enfim Ficar mais caseiro E Queria agradecer Muito a Carol Porque A Ná falou Meu, peguei na Carol Você vai lá Você vai pirar Ela vai dar um jeito De você conseguir sair Com o seu E não tem como Não agradecer Porque, meu Família ganhou Acabou de ganhar um membro Tá ligado? Então, eu vou te dar um jeito E aí eu vou te dar um jeito E aí eu vou te dar um jeito